Será que vai dar? Acho que dá, né? Acho que sim. Vai dar. Cabelha? Tudo bem com vocês? Olha só para vocês e dar uma olhada aqui nessa paisagem. Hoje o canal do Marquinhos Pescador está pescando hoje no rio Meia Ponte, tá? Esse rio fica localizado praticamente dentro da cidade de Goiânia. Para quem não conhece aqui no estado de Goiás, é a capital de Goiás, tá galera? Tem uns dos cachorrinhos, né? Tem uns dos cachorrinhos, né? Agora veio, hein? Não, não, não. Ah, outro cachorro, outro cascudo. Mas, mas eu vi uma parada meio esquisita, eu vi que balançou, você viu? E é fatal, né? Dá uma balançadinha. Já chama atenção, já. Eu gosto de tomate também? Não sei. Ó. Tá bom aí, Márcia? Não sou? Mostra aqui. Qual que é a melhor ceva para te lavar? Lava ajo. Rapaz, se aquele tanto lá para te ver, será que tem aqui, Marquinhos, que ele é a quantidade? Ou, deve, assim, deve, eu não sei, porque eu acho que, igual a gente viu lá, elas ficam lá concentradas, é porque tem comida. Nada mais é do que uma ceva, não é nem merda, nem nada, é as águas de comida, assim, de pia que desce para lá, aqueles negócios. Que lápia! Deve ser. Cadê, cadê, cadê? Embaraçou na linha dela toda, cascudo. Ai, ai. Pode montar aí mais ou menos aqui assim, né, Márcia? Será que vai ficar para pegar uma visão do rio, né? Aí não está muito molhado, não? Não, não tem nada a ver, não. Faz mais para cá. A madeira não vai enfiar tão... Hum. Tão bem, entendeu? Mostrei eu também, porque eu posso ir no canal do Marquinhos, sou muito fã dele. Galera, hoje eu estou fazendo aqui um fogão caipira aqui, para o meu cunhado ficar mais de boa quando ele vier pescar. Eu assisto os vídeos dele lá também, aí mostra aí, Márcia, ele faz a comida dele aqui, olha, no chão. Mas eu não estou desmerecendo, é porque assim não vai dar dor nas costas dele, estou aí cuidando dele, tá? Ai, que desgosta. Vai ficar top esse fogão aqui. Aparece um pouco aqui no canal do Marquinhos, eu sou muito fã dele. Você queria tanto pescar com ele? Nossa. Para mim é um privilégio pescar com ele. Ele está tentando aqui pegar um peixinho bom hoje aqui. Mas eu vou ser bem sincero e... Não fica isso aí para o meu lado, já que você quer ajudar. Pode falar. Mas eu não quero ajudar, não. Não, pô, eu estou te ajudando. Ih, caralho, mano. Mas sabe o que é o problema? Vai chegar alguns erros ou ela aqui e vai sempre tentar destruir, mano. Esse que é o complicado. Mas vamos fazer e deixar o cara se virar, né? Se o cara tiver... Esse fogãozinho vai ficar tão top que a minha querida desmanchar ele não. Não é possível. A gente já fez alguma coisinha que os povo dano, a minha querida sumiu. Não é possível. Se arrancar, já sabe, gente. É facãozada. Se arrancar, já sabe. Eu não vou falar nada, não. Mas se arrancar meu fogão, é facãozada, viu? O Marquinha é doido. Ele já anda com a peixeira ali na minha cintura, ó. O quê? O que você falou? Se alguém arrancar, eu vou emprestar meu facão, o Marquinha aí, ó. Bem amolado. Bem amolado, viu? Ó, presta atenção. Se liga só. Tem peso. Sobe nela. Força aqui, ó. Aqui, ó. Força aí, ó. Isso, garoto. Mais um pouco. Aí, aí. Vai dar? Acho que dá, né? Acho que sim. Vai dar. Abelha? Galera, acabei de tomar uma ferroada. Não entendi. Bem em cima do olho. Aí você vê? Não, aqui eu acho que não tava. Bem aqui, né? Bem aí, Marcio, né? Não sei. Tava ali fazendo a fornalha ali, galera. E a abelha atacou eu ali do nada ali. Mas faz parte. Coisa da natureza. Aqui, mostra lá, Marcio. Tem uma colmeia de abelhas africanas bem ali. Não vai tão perto não, senão ela vai ficar aí. Veio feroz aqui no meu olho. O Nil foi o único que não foi ferroado até agora. Ó, alergia, ó. Vou morrer. Meu Deus do céu. Ó, Nil, tem um negócio. Tem um ranadinho aí. Ó, eu tive a chave na mente aí, ó. Passar a seba de cu agora. Tem que passar em cima ou tomar? É pra beber? Passa em cima um pouquinho. Tem que beber, Marcio. É pra beber também. Já explica que é bom pra ficar. Hum, já sarou. Que gatinho. É bom mesmo, viu? Tá inchando, viu? Não, nem fala. O Flávio ficou com a orelha desse tamanho. Se fosse pra beber pinga, pode ferroar mais. Não é medo, mano. 24 horas sem bebida, viu? Vou tomar água agora. Jogou o remédio de fora, senhor. Ah, mas ele falou que não era doce. Doce não é remédio. Doce é de pedacinho. Não, moça. De pasta. Você é vista, né? Ó, ó, ó. Ó, ó. Eu falei pra você que não ia dar sorte ficar naquele canto ali. Eu não vou levar ferroada, não. Opa. Mais um, pegou. Ih, ó, tá pegando até o cachorro, velho. Ixi, ia medo. Faz um fogo aí, velho. Ixi, ó. Ih, mais, faz um fogo aí. Tadinho. É eu? Filma o cachorro lá. Nós vamos salvar o caramelo. Ai, ai, ai. Tô falando de você. Estão atacando, velho. Estão atacando. Nossa, liga o fogo aí. Nossa, brava, ó. Essa tá bem, mais, com você. Ah, meu Deus do céu. E largou o nóis aqui, filho da mãe. Ô, cachorro, tadinho. Ele também tá sendo ferroado. Coitado do marrom, ó. Marrom, você foi ferroado, neguinho. Moço. Galera, galera, as abelhas, deu pra me atacar agora aqui. Não sei nem se vai dar pra continuar esse fogão, não. A abelha começou a me atacar. Já ferrou um no meu olho, agora outro aqui no rosto. Ah, foi no rosto também? Aqui, ó. Tem um ferrão bem aqui, não tem, ó? Ah, tem. Tem um ferrão aí? Tem. Tem que tirar ele aqui. Por isso que eu tô... Que elas estão me perseguindo. Vamos ter que fazer aquele negócio mais pra cá, senão tem que fazer um fogo lá. Vamos... Fazer, vamos tirar lá, então. Vamos tirar aqui. Os bichinhos estão passando ali, ó, no doze, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Eu acho que eu sou imune a essa porcaria, viu? Hum, sim. Até tomar a primeira, nós tomar a primeira. É, aí o feromônio fica na gente. Feromônio de quê, moço? É, são feromônio. Depois que você aperta elas aqui, ó. Aí, ó. Vai servir o ar de novo, galera. É. Aí, ó. Olha ela aí. Vai matar ali. Vai matar ali. Plano B, plano B, gente. O plano A faliu. Galera, eu tô tentando montar a fornalha aqui do outro lugar aqui, porque... Eu fui atacado ali com... Pelas abelhas ali. Deixei elas em paz lá. Sim, gente. Tô fazendo o barro da fornalha, velho. Você quer que passe o barro no seu também, neguinho? Quer? Tá doendo? O neguinho ficou engraçado, coitado. Só mais neguinho afogado, olha aí. Quer deitar em cima do barro. Papai, passa barro no seu também. Não, não, não. Não vai pegar você, não. Passa barro pras abelhas não pegarem você. Pronto. Vamos pra frente. A garganta dele foi fechando. E ele foi sentindo falta de ar. Aí quando ele chegou perto da turma lá, falou, galera, pode chamar alguém aí pra me ajudar aqui que... O trem tá ficando feio aqui. Olha aí, ó. O fogão já tá pronto, galera. Ei, mas ficou foi chique, hein? Não ficou bom? Ficou top demais. E aí, desse jeito molhadinho, já pode colocar o fogo e mandar brasa, né? Vamos colocar fogo aqui? Vamos colocar fogo. Vamos colocar fogo pra você ver. Gostei. Ficou bom, né? Ficou muito bom. Rapaz, fez ficou chique demais. Ficou chique. Quando bate assim, ó, viu, que ele dá uma bambeada. Deixa eu filmar você. E aí, galera, ó. O Lio vai ensinar vocês agora como é que tira o filé de um cascudo. Isso aqui o pessoal pega e joga fora. Não gosta disso aqui não, mas isso aqui tem um filé de peixe bem granfino dentro dele. Ensina aí, Lio, pra nós. Como é que... Ainda mais os que jogam fora são os redeiros também. É. E esse aqui tem um filé granfino nele, ó. Tem um uro. Você vai dar um piquezinho assim, ó, na nuca. Não tão grande. Piquezinho pequeno. Você vem aqui, ó. 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 Presta atenção. Corta até a base do rabo. Ó. Ok? Você vai vir aqui, ó. Na lateral. Ó. Vai descascar ele, ó. Ó. Presta atenção, ó. Tô vendo. E é facinho, né? Não, é fácil. Mas pra quem não... Não sabe, né? Não entende muito. Joga o peixe fora, né, velho? Eu já vi muita gente pescar esse peixe e jogar no seco, sabia? Não, é. Joga no seco porque não quer ir na rede, no anzol, nem nada. Ele não é difícil, mas também não é fácil, saca? Você não vai... Você não vai fazer aí. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Dá outro pique aqui. Olha a faca agora. Tocou. Tora o bicho tudo. Ah. Saiu o peixe limpinho, ó. Olha o filé saindo, ó. Hum. A base do rabo. Tripa, saiu. Aqui é durinho, né? Cortou o rabo, o filé tá aqui, ó. Mostra aí. Limpe e desalou, né? Aí, ó. Hum. Só o filé, ó. Já gostei. Igual marquinha. Granfino. Granfino. Olha só. Hum. Com B. Nunca mais vocês vão jogar esse peixe fora, mas... Nunca mais vocês façam hoje. E a fornalhinha, ó. Que a gente fez aqui hoje aqui, ó. Tá no doce, galera, ó. Pensa na fornalhinha que ficou granfino, ó. Agora vai ficar show, né, Marcio? Você vai cozinhar agora em pé. Não vai ter que ficar com as costas curvadas, doendo, né? Agora a gente, né? Depois você faz do mesmo jeito, um geralzinho. Como a minha mãe te falou, então. Fez, entendeu? Só você fazer um outro geral desse e vai lá só por cima. Aí você vai ter uma mesa aqui no mato. Faz ela bem do lado. É, é uma mesa. Aí você põe as vasilhas todas em cima, entendeu? Tá começando a chover aqui agora aqui no rio, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.